Boa noite, boa noite. Esta é uma imagem a partir do Palácio do Governo, Salão Vitor, Saúde e Maria, do Ministério dos Novos Estrangeiros. Estamos em um jantar oferecido pelo Governo ao corpo diplomático, residente da Índia de Missão. Música 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 Nós estamos na Palácio do Governo, um jantar com o Ministério dos Negócios de Angelos que estão a proporcionar embaixadores, resumindo o corpo diplomático, agredido na agressão. É na fazenda, na âmbita do quadro festivo. Está embaixadores, está representantes de organismos internacionais, delegados, há alguns diplomatas nacionales, por organizações, parceiras do Governo, para sentar na esquadra festiva, para papear, para comer, para diminuir, para papear de passar, para perspectiva 2021, e para impedir, a âmbita do quadro festivo. O que é isso? Música O que é isso? 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 O que é isso?